Olá, boa tarde, Minas Gerais, alô, alô, BH, no ar, o Brasil, gente, o jornal que fala a verdade, Minas Gerais em tempo real, hoje é sexta-feira, até que vim que é sexta-feira, eu tô na band, hoje é 5 de outubro, sexta-feira, é dia de pentada violenta, é dia de cercar o porco, e olha, os meus amiguinhos estão chegando, Vem pra cá, o timaço da band, o timaço do Brasil, gente, buenas tardes, capitão, opa, boa tarde, como vai? Uma ótima sexta-feira pra você, uma ótima sexta-feira pra você, o que que você tá arrumando pra sexta-feira, rapaz, o que que você vai arrumar esse final de semana? Você já percebeu que a sexta, ela vem até com as palavras recheadas, sex, sexta, tem que ter um ar de amor, de amor, tem que ter um ar de amor, ah, tá, e você, agente Pimbo, como vai, tudo bem? Tudo bem, o que que eu tô aprontando? O que que você tá aprontando? Isso vai vir daqui a pouco. É? É. Você vai trazer coisa boa pra gente? Boa. Coisa legal? Legal. Maravilha? Maravilha. Essa piscada com dele, hein? Vai pra lá, vai, vai pra lá, Salone. Olha, já já tem música sertaneja, olha você, meu amigo, não pode perder. Hoje no nosso Brasil, gente, minas, tem música sertaneja, que é a cara da nativa. É a nossa nova rádio, a 103,6,9. Olha, teremos aqui nos nossos estúdios o João Lucas e Diogo ao vivo no nosso boteco. É o barfão que tá chegando. Tu não pode beber, hein? A festa da música sertaneja aqui nos nossos estúdios. E olha só, olha só, olha só, para tudo. Olha, vamos ter hoje o cara, o caso do homem que chupou um picolé de perereca. É um picolé de perereca em Montes Claros. Vocês estão de brincadeira comigo. Não é brincadeira não, Datena. Abre teu olho, liga o canal da Band Minas aí, para você ver em São Paulo também, Datena. Que tem picolé de perereca. É isso mesmo. Jefinho, vem pra cá. Gente, piba. Você já teve esse prazer de chupar um picolé de perereca? O picolé não. O picolé não? Não. Mas você já teve, assim, frente a frente com picolé de perereca? Eu vou ficar muito indeciso, não sei se eu fico com um ou com outro. O cara combina o negócio fora do ar, mas no ar ele acaba ficando todo... Hein? Você ficou travado agora com vergonha. É, então vai embora, rapa. Daqui a pouquinho você vai ver esse caso que aconteceu em Montes Claros aqui no nosso Brasil, gente. Além do barfão da música sertaneja do nosso boteco, a gente vai ter aqui essa história incrível. A história é pra sexta-feira mesmo, imperdível, daqui a pouquinho.